...desbravador a chegar por esta região, curioso por natureza, sobrevivente por determinação. Após o navio naufagar por essas Américas, precisamente na Fólia, caminhei 18 mil quilômetros. Belo dia fui parar, quando então eu avistei a mais liga visão que jamais sonhei alcançar. As caparatas, ó Santa Maria, e quando eu descobri as caparatas, em 1542, e quem sabendo, através do pagina tribo, viu uma belíssima lenda, a lenda das caparatas. Conta-se que quando os pássaros e os animais habitavam nesta região, viviam aqui os índios caigantes, uma tribo muito menina, que acreditava que o mundo era governado por esse boi, um deus serpente. Igobi, que era o cacique da tribo, tinha uma belíssima filha, de nome Naipi. Igobi havia prometido Naipi ao deus serpente, Eliboi. Porém, contudo, não foi distante, havia na tribo um jovem guerreiro, de nome Tarobá. Tarobá havia se apaixonado por Naipi. E então, no dia da consagração de Naipi a Eliboi, Tarobá pegou uma canoa e desceu rio abaixo. Como a bela jovem, ele boi ao superfície, ficou curioso, retorceu seu corpo de serpente e num puro, abriu uma cratera nas águas do rio Iguaçu, que hoje nós conhecemos como as caparadas. Como o castigo, Naipi foi transformada em uma pedra para sempre nas águas do rio. Tarobá se converteu em uma palmeira, eternamente na garganta do diabo. Aos amigos, preciso avisar, conta-se que em uma gruta existe uma cratera, o Elibibi, ele foi a vigiar. Não, não tá bom, tá pegando tudo. Ela está ficando mais longe do que eu, apesar que ela tem experiência, é diferente, né? É o aparelho dela, mas ele tem mais experiência, né, Tia? As crianças assim, se quietinhas, gostam. É cultura, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. A senhora está com medo. Você está gostando, as crianças. Eu também estou gostando. A senhora está com medo. A senhora está com medo.